Boa tarde a todos, estamos aqui diretamente da CBF para poder passar a todos os que nos acompanham a convocação do Sul-Americano Sub-20 que se dará em janeiro agora de 2015 no Uruguai. Então vamos aos atletas convocados. Goleiros Marcos do Fluminense, Giorgimi do Cruzeiro e Lucas Perri do São Paulo. Goleiros Marlon do Fluminense, Natan do Palmeiras, Eduardo do Internacional de Porto Alegre e Léo Pereira do Atlético Paranaense. Laterais Auro do São Paulo, João Pedro do Palmeiras, Caju do Santos e Lohan do Vasco da Gama. Meio campo, Wallace do Grêmio, Danilo do Braga de Portugal, Matheus Biteco do Grêmio, Eduardo do Atlético Mineiro, Lucas Evangelista da Udinese da Itália, Natan do Atlético Paranaense, Gerson do Fluminense e Bosquilha do São Paulo. Atacantes Carlos do Atlético Mineiro, Otávio do Porto de Portugal, Gabriel do Santos, Marcos Guilherme do Atlético Paranaense, Kennedy do Fluminense, Thales do Vasco da Gama, Yuri do Botafogo e Malcom do Corinthians. São esses os atletas convocados para o início dos trabalhos a partir do dia 26 de dezembro. Iniciamos a apresentação dia 26 de dezembro e a viagem dia 12 de janeiro. Nossa estreia contra o Chile no dia 15 às 22 horas. Esperamos que todos torçam e que Deus possa muito nos ajudar nesse caminho, nessa competição super importante, classificatória para o Mundial que ocorrerá em maio na Nova Zelândia. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.